Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, novamente para mais um IPO, eu já estou, que é o pó da rabiola, então, assim, quantidade de IPO, meu olho já não abre mais direito, quantidade de IPO que está tendo na sequência, sem noção, a gente tem ali a faixa indicativa na lateral, entre 7 alguma coisa e 9 alguma coisa, a captação em bem menor quantidade, bem menor valor monetário do que os outros, que a gente viu anteriormente, é R$198 milhões para primária e R$351 milhões para secundária, que é basicamente a saída de um fundo, o Brasil Sustentabilidade, a gente vai comentar isso mais para frente, não vejo como problemático. Ah, o período de reserva vai até dia 27 do 4, então, ainda temos aí um período, um pedido para, um período aí para poder tomar decisão, tá? De qualquer forma, o IPO é o IPO mais positivo, no meu ver, na minha visão, que a gente teve durante essa segunda leva de IPOs desse ano, tá? A empresa, fundada em 1971, então, com algum tempo aí de operação, ela trabalha no setor de produção de fertilizantes especiais, defensivos biológicos, tá? É um setor que vem crescendo continuamente, como a gente pode ver na tela, só para dar uma cor, né, que é um setor que não é dos mais conhecidos e populares do mundo, tá? Eu tenho acompanhado o setor e tenho escutado podcast e por aí vai, tá? Inclusive, aquela parte ali de defensivo biológico, que está virando uma tendência bem forte, tá? Onde você tem fungo, bactéria, vírus, sendo usado justamente ao invés de usar agrotóxico químico, agrotóxico, como você preferir chamar, né, mas defensivo químico, acho que isso é super positivo, tá? É fortemente vinculado ao setor agro, então, é um setor que é resiliente, então, acaba ajudando aí justamente numa diversificação de portfólio, tá? A operação visa ali, e tem naturalmente pela forma de operar ali um baixo impacto ambiental, a gente vê a própria questão ali de defensivos biológicos substituindo justamente aquela parte que eu falei, né, de defensivos químicos, como por exemplo, o glifosato, que não vou nem entrar na discussão se faz, não faz mal, se é ou não é cancerígeno, a questão é que cria uma imagem muito negativa para o setor produtivo agro aqui no Brasil, o uso de defensivo químico, então, não deixa de ser uma alternativa positiva ter ali defensivos biológicos, tá? Outros produtos da empresa com esse impacto, baixo impacto, impacto positivo ambiental também estão citados aí na tela, como a gente pode ver na imagem, tá? A empresa foi premiada aí com selo, premiada ou garantida, ou qualquer, como você quiser, cadastrada, como você quiser preferir, né, como você preferir falar, pelo selo mais integridade do mapa, tá? Em 2020, e é uma das cinco dos segmentos que tem esse selo, do segmento, então, é uma empresa aí que já está propriamente bem alinhada nessa questão de EDSG, né? Eu gosto bastante da operação por ter um modelo verticalizado, então, ela faz desde o processo de pesquisa até o suporte pós-venda, né? A gente tem um processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos com forte pipeline de produtos a serem lançados, são 146 em desenvolvimento, 35 em fase de registro, isso já com um time ali de autorização, aprovação e... legal para fazer a coisa acontecer toda, desde a aprovação junto ao governo por ser um setor controlado até a parte de, de fato, desenvolver o produto, tá? Além disso, a empresa tem... a descrição, né, do P&D tá aí na tela, né? Além disso, a empresa tem ali mais 150 parcerias estratégicas, tá? Com centros de pesquisa, universidade, consultores, associações, aí na tela só para dar uma noção, o gráfico estava bem ruinzinho no prospecto preliminar, imagino que não dê para ver muita coisa, tá? De qualquer forma, além da parte de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento e inovação, temos ali a produção industrial, tá? A empresa tem uma... tem ali uma área de produção industrial de oito plantas, divididas ali entre o Estado de São Paulo e Minas Gerais, uma base sólida de fornecedores compondo justamente de onde ela tem a demanda para matéria-prima, né, 300, mais de 300 parceiros ali, nacionais e estrangeiros, os cinco maiores com 25,9% dos custos da matéria-prima, então é bem... tem um quarto ali da operação concentrada nos cinco maiores fornecedores, tá? Além disso, a operação também tem a comercialização desse produto que é desenvolvido e industrializado por eles, então novamente naquele sentido de verticalização, tá? A gente tem uma plataforma de vendas multicanal, composta ali de 198 profissionais especializados, 474 distribuidores parceiros, 54 cooperativas agrícolas, então é bem capilarizado, né, promove aí uma capilaridade bem positiva, a operação tem cobertura nacional, tá? E essa cobertura nacional da força de vendas aí aparece na tela, tá? Para a gente ver. E presença on the line. On the line, obviamente, é brincadeira, mas ela tem ali posicionamento no Instagram, Facebook, esse tipo de coisa, tá? Por último, mas não menos importante, o suporte, a empresa, justamente na intenção de manutenção de uma relação de longo prazo com os clientes, faz justamente visitas técnicas, bastante, como a gente pode ver aí na tela, né, direto. Essa daí, se não me engano, é do ano de 2020, nutrindo justamente, visando nutrir justamente essa relação de longo prazo com os clientes, acho que é super positivo, especialmente porque o agricultor não vai propriamente precisar daquilo ali uma vez só, então acho que justamente a ideia de nutrir uma relação de longo prazo é super positiva, tá? A operação tem acesso direto a mais de 1.255 produtores, tá? E por meio de 54 cooperativas e 464 revendas agrícolas, como dito antes, tá? Como dito também, é cobertura total do mercado agrícola brasileiro, tá? Atende a diversas culturas, e aí a gente entra um pouquinho mais na parte técnica da operação, né? Os produtos, elas são usadas ali pra soja, milha, algodão, café, cítricos, culturas de inverno, feijão e cana-de-açúcar, então basicamente todo o campo agro-brasileiro. Pra dar uma ideia, e aí com cada produto, com cada tipo de produto na tela, né? Pra poder dar o pause, é 213 registros de fertilizantes foliares, 227 registros de micro de solo, 76 registros de condicionadores de solo e organominerais, caramba, tá difícil de pronunciar as coisas aqui, 39 registros de inoculantes, 25 registros de defensivos, biológicos aprovados para controle das principais pagas e doenças que causam dano econômico para o agronegrócio, daí 42 alvos biológicos aprovados pelo mapa, então tudo de acordo com as regulamentações e por aí vai, tá? É a segunda no Brasil por número de registros e é a primeira por alvos biológicos quando a gente fala de operações que trabalham justamente produzindo, né? Defensores biológicos e fertilizantes e por aí vai, né? Aprovados pelo mapa ali. A abertura da operação na tela pra dar um pouco mais de cor por aí, por mix da receita por categoria de produto, por esse mesmo mix, né? Mas por cultura atendida, né? Soja, milho e por aí vai. A abertura geográfica também na tela. Isso tudo pra dar só uma noção geral da operação. Daí a gente passa pro um do Diligence que mostra uma operação muito alinhada. Então, assim, não só é interessante o setor que ela opera com grande potencial de crescimento, mas a gente vê ali uma operação que tem uma receita líquida com um crescimento consistente, tirando ali 18, 19, né? Porque a gente vê uma queda pequena, tá? E que ainda assim, de qualquer forma, viu ganho em rentabilidade e ganho em margem operacional. Então, o EBITDA com melhoria contínua à frente à receita líquida. Então, claramente demonstrado ali pelo forte ganho de eficiência operacional visto nas margens EBITDA evoluindo paulatinamente ano a lucratividade, como dito, também melhora consistentemente. Isso, especialmente quando a gente olha a margem líquida, a gente vê que a empresa vem lucrando cada vez mais com proporção da receita líquida super positiva. A alavancagem é ok, não é pequena, mas é ok. Aquilo daí vai dar 1,72 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então não é provavelmente preocupante, especialmente agora com essa entrada de caixa do IPO. É algo que, de fato, não afeta a gente provavelmente negativamente. a operação estruturada de forma, a possibilidade de ceder controle por um delta ali, ela perde um pouquinho mais do que os 50%, ela bota mercado na melhor das hipóteses, supondo toda a demanda total, full. Não é propriamente incômodo, o setor depende bastante de know-how estratégico, a meu ver. Eu não vejo a tomada de controle por aventureiro sendo algo positivo nem para o envolvido que pudesse querer tomar controle, nem para as partes minoritárias que tivessem possivelmente ali envolvidas nesse tipo de operação. A saída do fundo que entrou em 2014 também não incomoda, nada mais do que uma operação que entrou, ajudou a empresa a crescer e agora está realizando lucro. A manutenção dos sócios principais é mais relevante para mim e essa é a parte que me interessa, como a gente pode ver também pelo organograma, pela organização de acionistas da operação. Vale lembrar que é uma operação de menor tamanho, e a gente consegue ver isso pela hora que a gente entrou na destinação dos recursos. A gente vê que é um pequeno montante financeiro que representa um percentual considerável da operação. Então, é bem possível que a gente tenha uma empresa com volume negociado baixo no mercado financeiro. Não me preocupo porque é uma operação justamente de foco em crescimento e longo prazo, mas é algo que, olha, durante as negociações a gente pode ver oscilações negativas ou extremamente positivas justamente por um volume financeiro acabar afetando de forma mais positiva ou mais negativa uma operação que tenha um volume um pouco mais baixo de negociação diária. A destinação dos recursos é alinhada com a operação. Aí a gente vê um pedaço para crescimento inorgânico. A empresa teve M&A de quatro operações desde 2014, desde a entrada daquele fundo de investimento. Então, se mostrou capaz de fazer integrar, a gente vê isso representado nos resultados bem positivos. Então, não é como se me preocupasse, não é como se fosse a primeira aventura dela com o M&A, com o Merger and Acquisition, com a função da aquisição. A diluição também é ok, especialmente levando em consideração que aqui grande parte da coisa é tecnologia desenvolvida e justamente a futura aprovação daquilo e aquilo ali refletindo numa melhor operação. A operação é disparada na minha visão a mais positiva dessa leva agora que a gente teve de IPOs. É uma ótima forma de se expor ao agro com uma ligação à biotecnologia. Então, é bem, bem positivo. É uma operação muito bem gerida e ligada a uma tendência no campo de fertilizantes defensivos ali que eu tenho acompanhado há algum tempo e vejo como cada vez mais relevante e ainda muito incipiente. Longo prazo eu vejo como muito, muito positivo, muito brilhante. Basicamente, é um no-brainer e eu não vejo por que não ter esse tipo de ativo na carteira nesse momento. Eu vou participar da operação, vou entrar com uma posição possivelmente maior do que as anteriores ali que eu analisei, tanto a modal quanto a boa safra, que também é uma boa operação, então não sei ainda se vai ser muito maior essa alocação aqui. Vou aceitar o lockup de 40 dias justamente porque o foco aqui é médio e longo prazo, estou zero preocupado com como isso daqui vai oscilar nos 40 dias iniciais pós IPO. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.